Fala, garanhinha do YouTube, beleza? Aqui é Felipe, nosso vídeo tutorial número 33 sobre Java, diretamente para o canal MostarProBR. E hoje, galera, a gente vai falar sobre variáveis estáticas. Bem, você utiliza variáveis estáticas quando você quer que mais de um objeto assuma o mesmo valor de uma variável, beleza? Então, quando você quer fazer isso, você utiliza variáveis estáticas. Provavelmente, nesse vídeo, não vai ficar muito claro para você, assim, a utilização dessa variável estática. Mas no vídeo 34, no próximo vídeo, você tem certeza que vai sair manjando sobre o que é uma variável estática, beleza? Mas a gente tem que começar nesse vídeo aqui, começar nosso programinha. Então, eu vou fazer um programa que vai ser uma boate, certo? E aí eu vou estar colocando pessoas nessa boate e eu vou ter um contador para mostrar quantas pessoas tem nessa boate, beleza? Então, vamos começar o nosso programa. Então, eu vou colocar aqui private string, primeiro nome. Vou armazenar o primeiro nome da pessoa. Primeiro nome. Private... Ah, vou comprar isso daqui. Tô com preguiça de escrever. Private string, último nome. E aqui eu vou colocar o private static, vai ser a nossa variável estática, anti-membros, que vai ser o nosso contador de membros. Tranquilo? Então, vamos criar agora o nosso construtor para essa classe. Lembrando, não precisa... Não fique tentando ainda entender o que é variável estática agora, beleza? Deixa eu terminar o programa, que aí vocês vão sacar tudo. Então, vamos lá. Public Philippe, string pn de primeiro nome, e string un para último nome. Abre, fecha a chave aqui. E aqui ele só vai acertar isso aqui para a gente. Primeiro nome igual a pn. Último nome igual a un. e membros mais mais. Membros mais mais. Que vai ser o nosso contador, beleza? Cada vez que entrar uma pessoa no nosso clube, ele vai adicionar um à nossa variável membros. Por isso que eu inicializei ela aqui com zero, beleza? E vou dar aqui um system.alt.printf Odeio quando ele completa isso aqui. Saco. E vou colocar o seguinte. construtor, construtor, construtor para, porcento s, porcento s, que seria o nome e o sobrenome da pessoa e o último nome, vírgula, membros, na boate, dois pontos, porcento d, já que a variável estática é do tipo int, do tipo inteiro, beleza? E vou dar aqui um barrainho, barrainho, quebrar um alinho. E aqui vai ser primeiro nome, último nome, último nome e membros, ponto e vírgula. E está aqui a nossa classe completinha, do jeito que a gente quer. Agora vamos lá para o nosso main criar os nossos objetos, beleza? Então vamos lá. Vou criar aqui um objeto, membro um, dono e o Felipe. E eu só vou colocar umas gatinhas nessa boate. Então vamos lá. Vou colocar para o primeiro parâmetro, Juliana. E o último nome, Paz. Vamos lá para o membro dois. Deixa eu ver outra mulher. Vou colocar Carolina. Carolina. Dicman. Muito espaço aqui. Dicman. E o terceiro e último membro vai ser... Ah, já tem uma boa aqui para botar. E o Felipe. Megan. Megan. Fox. Megan Fox. Vamos compilar isso daqui. E você vê o que ele coloca aqui. Construtor para Juliana Paz, membros na boate 1. Ou seja, só tinha até então Juliana Paz. Quando ele coloca... Construtor para Carolina Dicman, membros na boate 2. Construtor para Megan Fox, membros na boate 3. Então o que aconteceu com essa variável estática? Na verdade, se eu tentar... Bom, acho que não vai dar tempo nesse vídeo. Mas no próximo vídeo com certeza eu vou fazer isso. Eu vou criar mais três métodos aqui. Certo? Para eu poder dar o get. Do primeiro nome. Do último nome. E dar o get. Da quantidade de membros. Certo? Bom pessoal. Por esse vídeo é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho difícil vocês tenham entendido. Completamente o sentido. Da... Da... Da utilização. Das variáveis estáticas. Mas no próximo vídeo com certeza você vai entender. Certo? Eu vou criar mais dois métodos aqui nessa classe Felipe. E aí você vai com certeza manjar. De... Sobre a variável estática. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Acessar o nosso site. Curtir a nossa página no Facebook. E seguir a gente no Twitter. Beleza? Um abraço pessoal. E até a próxima.